Então vamos lá pessoal, os três primeiros colocados venceram os três na sequência Vastro e Laro Vamos dar aquela analisada aí como ficou a classificação e os resultados dessa 27ª rodada do Brasileirão Com dois empatos, foram 23 gols marcados, alguns resultados aí bem imprevisíveis Mas é isso daí, vamos lá Então o Botafogo aí segue na liderança com 56 pontos Seguida ali pelo Palmeira com 53 e Fortaleza bem pertinho do Palmeira com 52 pontos Esses três venceram na rodada, Botafogo aí teve aquela ajuda aí no clássico do Felipe Merro O Palmeira também teve aquela ajuda aí do jogador do Vasco Tocou aí aquela bola para trás recuando E aí o Fraga aí foi lá e marcou o gol da vitória do Palmeira para cima do Vasco Muita reclamação, foi pênalti, não foi, a bola pegou na mão E isso todo mundo viu, agora foi intencional, não foi Então está aí, o Flamengo aí decepcionou Mais uma vez, perdeu para... até jogou bem A garotada jogou muito bem diante do Grêmio O Carlinho aí foi expulso com 12 minutinhos do segundo tempo Foi expulso e complicou um pouquinho mais Para estar trazendo um resultado positivo Então o que se passa? O Flamengo abandonou o Brasileirão Resta agora as Copas, Libertador na próxima quinta-feira Desafio gigante demais para trazer a classificação de lá Mas parece que o Brasileirão Flamengo aí abandonou o título Infelizmente não teve aquela capacidade de brigar pelos três títulos Então o Fortaleza aplicou aquela goleada para cima do Bahia Foram quanto? Quanto? 4x1 rapaz Rapaz, será que o Corinthians aí está preocupado? Apesar que o Corinthians está jogando muito também Venceu na rodada, né? Vamos lá, então continuando aqui O Bahia vem na sexta colocação com 42 pontos O São Paulo perdeu para o Internacional por 3x1 Vem ali com 44 pontos É o quinto colocado O sexto é o Bahia com 42 O sétimo é o Cruzeiro ali com 42 pontos Só ficou no empate com o Cuiabá 0x0 Quem vem aí aumentando, seguindo, ganhando daqueles pontos É o Internacional Vem ali com 41 pontos Acho que tem dois jogos a menos no Internacional Vem ali com 41 pontos É o oitavo colocado Está chegando ali, brigando por vaga direta e pela Libertador O nono colocado é o Atlético Mineiro Que também venceu na rodada O Bragantino por 3x0 Rapaz, tem o Bragantino Cada vez ficando aí pior no Brasileirão O décimo colocado é o Vasco Que reclamou por demais do jogo diante do Palmeiras Vem ali com 35 pontos É o décimo colocado Décimo primeiro, Juventude com 32 pontos Perdeu para o Vitória E o Vitória deu aquela recuperada Aquela respirada Saindo da zona do rebaixamento E ali o décimo sexto colocado com 28 pontos Vamos lá O Grêmio foi a 31 É o décimo segundo colocado 3x2 para cima do Flamengo O Bragantino Ficou ali também com 31 pontos É o décimo terceiro colocado O Atlético Paranaense com 31 pontos É o décimo quarto colocado Criciúma Que empatou Criciúma empatou 0x0 Com o Atlético Paranaense Ficou ali com 29 pontos Fora da zona do rebaixamento É o décimo terceiro colocado O décimo sexto é o Vitória com 28 pontos E ali os times que estão na zona do rebaixamento Coríntia Décimo sete e 28 pontos O décimo oitavo é o Fluminense com 27 pontos O décimo nono vem ali o Cuiabá com 23 pontos E o vigésimo colocado Já com as malinhas aí prontinhas Para a Série B É o Atlético Goiás O Cuiabá ganhou um pontinho Em cima do O Cuiabá jogou com o Cruzeiro 0x0 E ganhou aquele pontinho Rapaz O Cruzeiro foi quem perdeu 2 Então é aí pessoal 3x0 do Corinthians Para cima do Atlético Goiás Já é um resultado que se esperava O Atlético Goiás aí Vem complicado em Corinthians Vem melhorando muito o futebol Vitória 1x0 para cima do Juventude Era um resultado que talvez Não se esperasse muito Mas o Vitória jogando em casa É forte O Fluminense perde para o Botafogo Com o gol aí do Felipe Melo Não, Felipe Melo não Foi o gol não Deu, entregou O Fortaleza aplicou aquela goleada 4x1 para cima do Bahia do Centro Você não gostou não Você não gostou não Quem gosta né Atlético Goiás 3x0 para cima do Bragantino 4x0 Palmeiras 1x0 para cima do Vasco Também com muita reclamação E entrega de um gol aí Do jogador do Vasco 0x0 Crisci 1 E Atlético Goiás Também 0x0 Cruzeiro E Cuiabá 3x2 Grêmio Para cima do Flamengo 3x1 de virada O Internacional Vence o São Paulo Com aquele time reserva De olho aí nos jogos da Libertadores São Paulo entrou com aquele time reserva E perdeu para o Internacional Então é isso daí pessoal Meio de semana Preocupação aí De quatro Cinco times brasileiros Cinco times brasileiros É Libertadores Outro aí Descansa para estar voltando No final de semana aí Com a 28ª rodada Então Flamengo São Paulo Botafogo Também tem os times da Sul-Americana Que jogam no meio de semana Então é isso daí pessoal Aquele abração Chegou Curta e segue É o Paulo do canal Paradão do Futebol